Nunca mais ouvirás dos meus lábios Abertando os teus braços Chamar-te querida Nunca mais O destino impôs Separando nós de dois Por toda a vida Nunca mais Tu terás o prazer De comigo viver Oh, nunca mais Segue o teu caminho Me deixa sozinho Já sofri demais Ontem Éramos dois namorados Dois apaixonados Amamos demais Hoje Pouco tempo depois Para o bem de nós dois Não voltarei jamais Abertando os teus braços De comigo viver De comigo viver Oh, nunca mais Segue o teu caminho Segue o teu caminho Me deixa sozinho Já sofri demais Segue o teu caminho Té de novo Mata Té Que